Estamos aqui na mecânica e está aqui um Audi 100% elétrico, um Audi TT 100% elétrico, que é deste senhor, este senhor é o responsável. Carlos, o que é que é isto? Bom, isto é um Audi nascer, é um projeto que nasce dentro da ZIV, que se dedica aqui à promoção de todo o tema da sustentabilidade, da mobilidade elétrica. Este, neste caso, é um projeto da EV Racing, que é uma empresa do grupo que se foca exclusivamente na promoção de mobilidade elétrica para a competição, tanto ligado ao tema da competição. E o nosso objetivo principal foi pegar um carro que estava em fim de vida, tinha 496 mil quilômetros, podia ser reciclado e achamos que era melhor, em vez de reciclar, reutilizar, dando um novo coração elétrico e uma nova alma com muita potência disponível. Ou seja, isto no fundo foi uma atitude sustentável, uma estratégia sustentável, esta aqui, total. O que está na base sempre aqui deste grupo de empresas é a sustentabilidade. Pegámos nisso, temos um Audi TT, me referiste bem, tem um motor, que é um motor de um Tesla, também reutilizado, porque não foi para reciclagem, nós reutilizámos o motor, tem baterias Nissan, tem baterias de Nissan litro de 40 kWh, também reutilizadas, portanto não são baterias novas, são de uma viatura acidentada, e tem aqui alguma dose de reutilização nas peças automóveis, não na parte de segurança, a parte de segurança é toda nova, não podia deixar de ser, suspensão e travagem são sistemas novos, preparados para competição. Restam alguns acabamentos interiores, utilizamos alguns materiais também reutilizados, em vez de reciclar, esta tem que ser a base da promoção da economia circular. Muito bem, e, desculpa, desculpa, queria só dizer o seguinte, é que a Evolution desenvolveu toda a parte da eletrónica, portanto toda a eletrónica é tecnologia 100% nacional, desenvolvida para nós, gestão de potência, gestão de carga, e portanto é uma tecnologia, software e hardware desenvolvida no nível nacional. Olha, eu tinha a noção inicialmente, no princípio, que a ZIV comercializava veículos elétricos, a ZIV é muito mais do que isso, não é? Bom, o grupo num todo é muito mais do que isso, é verdade, a ZIV continua a ser em duas grandes áreas de negócio, a mobilidade elétrica, portanto a comercialização de veículos e a comercialização de sistemas de energia fotovoltaica, que depois integrados com os postos de carga, que fazem aqui o círculo completo da mobilidade sustentável. Olha, muito obrigado Carlos, ficamos a aguardar uma oportunidade para ir acelerar neste Aldi TT elétrico. Obrigado, está praticamente pronto. Obrigado. Obrigado.